Grandes Momentos do Esporte abre espaço agora para o cinema nacional. Você vai ver na íntegra o curta-metragem O Incrível Mané Garrincha, dirigido por Aécio de Andrade. Antes vamos conhecer um pouco do diretor do filme que falou sobre Garrincha e sobre Heleno de Freitas, tema do documentário inédito O Ídolo Crucificado. Aécio de Andrade é um apaixonado por cinema. Esta é a constatação imediata de quem entra no seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. As latas de filme, as câmeras, a moviola, compõem o cotidiano deste cineasta com 25 anos de profissão. Cinco filmes de longa-metragem e mais de 60 curtas realizados. A paixão pelo cinema despertou em Aécio interesse por dois complexos personagens de outra arte, a do futebol. Foi assim que ele levou para as telas, em 1978, um pouco da história de Manuel Francisco dos Santos, no curta O Incrível Mané Garrincha. E é assim que Aécio trabalha atualmente na versão final de O Ídolo Crucificado, filme sobre o lendário Heleno de Freitas. Heleno foi um dos maiores jogadores de futebol do Brasil. Muito elegante no futebol. Criou regras no futebol. Aquela matada de peito foi ele que criou. deu uma categoria ao jogador de futebol, que naquela época não tinha. Quando os jogadores de futebol iam fazer uma partida fora do Rio de Janeiro, no interior, eles não iam para o hotel. Eles ficavam na zona. Na zona de Meretício. E o Heleno de Freitas não. Era o doutor Heleno de Freitas. Ele tirava a carteira dele do doutor e ficava hospedado nos hotéis. Sua figura polínea de atleta era o símbolo de um futebol elegante, hábil e inteligente. De temperamento sensível, foi um cultor das artes e do belo. Quem o visse do corpo a corpo das pelejas reinidas, identificava sua foiteza. Quem o observasse no convívio social, faz Maria com a sua timidez. A loucura dele era fazer a Copa de 50. Não deixaram ele jogar. A maior mágoa de Heleno, aí que ele piorou mesmo, ficou maluco mesmo. Passou a cheirar aquela sua quelene. Gostava muito de cheirar quelene. Mas era como uma fuga para ele, né? Então, ele daqui foi para Barranquilha, jogar em Barranquilha, fizeram uma estátua lá em Barranquilha em homenagem a ele. Aí ele voltou. Quando ele voltou para o Brasil, ele já estava praticamente acabado. A doença tinha tomado conta dele, né? Aí ele foi ao Botafogo. O Botafogo fechou as portas para a Heleno e ele foi criado no Botafogo. E o índio crucificado é isso. Ele foi crucificado pelo Botafogo. Transcorrida uma semana de seu regresso da Colômbia, comparecia ao Botafogo na esperança de treinos. Um bate-bola sem compromisso, quis dar a entender, apenas para não perder a forma. Mas o Botafogo proíbe a sua entrada nas dependências do clube. Alegando que Heleno poderia aliciar seus jogadores para o Atlético de Barranquilha. Então ele voltou, foi humilhado, desesperado. Aí foi embora para a terra dele. São João de Promoceno. E lá ele foi internado. Lá numa clínica, sabe? Então ele vestia calção de futebol. Jogava futebol à tarde ainda com os doentes. Saía para passear nas ruas. Naquelas bancas de jornal. Aí ele pegava a revista que ele queria, botava debaixo do braço e ia embora. E eu sou o doutor Heleno de Freitas e pronto. E não pagava. E não pagava. E morreu assim. Morreu na piorra. Morreu pobre, porque roubaram tudo dele. Uma vez ele deu uma crise nele. Aqui ele colecionava moedas de ouro. Então ele foi lá para Ipanema. Jogou as moedas dele de ouro todas na praia de Ipanema para a molecada. Então o Heleno de Freitas é um trágico, sabe? Ele foi crucificado. Por isso é que o título do filme é O Ídolo Crucificado. Heleno de Freitas, o Ídolo Crucificado. O Heleno, como Garrincha, como mito, eles não devem ser criticados, questionados. Devem ser sentidos. É como se fosse um poema mundo. Olha, sente e mais nada. Por isso estamos aqui para homenagear aquele que durante muitos anos foi a alegria do povo e que hoje se despede da vida profissional, deixando uma lacuna que tão cedo não será preenchida. O Enclimando a Garrincha, ele é todo pontuado com ópera. Porque o Garrincha é um personagem operístico, né? Então a ópera descreve tudo, todo o sentimento dele está na ópera. Então a ópera vem, ela é instintiva, ela é passional como o Garrincha é passional. Então a ópera veio, bateu em cima e não precisa dizer mais nada. Só o texto da ópera representa um texto do filme. Mané, Garrincha, para mim, é o sentimento. É o sentimento, é a síntese do sentimento. Dali Mané. Mané é só o sentimento, é a síntese. Então eu lendo uma fábula, aliás, uma fábula não, uma história da Grécia Antiga, que no Olimpíada havia um corredor chamado Aristobaldo. Então um juiz disse, poxa, aquele que está desclassificado, que está vindo lá, atrasado e tal. O outro juiz disse, não, ele não está atrasado. Ele está dando a segunda volta. Então Garrincha é um Aristobaldo caboclo, né? O outro juiz disse, não, ele não está atrasado. E aí